E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir ao novo single de Dona Vanessa, Sozinha. A música é o primeiro single do disco Universo Invertido. E eu já quero aproveitar e dizer pra vocês o seguinte, eu não vou reagir ao álbum, ok? Eu vou fazer um review do álbum, porque eu acho que esse álbum eu preciso ouvir com calma, devagar, pra eu poder construir toda uma boa argumentação sobre as faixas, porque eu quero entrar de cabeça nesse projeto de Dona Vanessa. Então, assim, já vou avisar pra vocês, pra vocês não ficarem decepcionados, esperando que eu vá trazer react, ok? Porém, sozinha, iremos reagir, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar isso daí. Mas antes, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito neste canalcito, para poder se inscrever, venha fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Ok, então vamos começar isso daí e ver o que que Vanessa entregou na faixa sozinha, primeiro single de Universo Invertido. Ai, dá-me farofa, vai! Olha a bolsa da Louis Vuitton. O que que tava escrito naquele livro ali? Sozinha, Vanessa, que é merda. Ok, olha, jacatão, potão de sorvete, turubão, Vanessa. Lado bom da vida de, assim, de pessoa que vive sozinha, você poder comer o sorvete no pote mesmo, mas você come, devolve, tá tudo certo, você não precisa dividir com ninguém. Lado bom de viver sozinha, você realmente não precisa dividir, principalmente coisas boas. Sozinha, sozinha, sozinha pra dançar. Sozinha, sozinha pra dançar. Sozinha, sozinha pra dançar. Vai, me joga esse cabelo, Vanessa. Sozinha, sozinha, sozinha pra dançar. Que lindo! Gente, amei a ideia do clipe. Eu amei a letra da música, porque a música, tipo assim, quem pega uma ideia de uma música pop, ela vem com aquele conteúdo mais básico, entende? Com uma batida dançante. Aqui a Vanessa botou uma mensagem super foda e super, assim, empoderada, né? E hiper pessoal também. Numa música dançante, ficou tipo tudo. Eu amei, o quê? Uh, joga as cartas na mesa! Aqui e como rito aqui no bar E te senti a escuta, pronto pra mim Na verdade, eu sou bem má Turuba, ó, querido! Porque se praticar sofrer não é melhor Dançar. Sozinha, sozinha, sozinha pra dançar. Sozinha, sozinha, se você quer me pegar. Sozinha, sozinha, se você quer me pegar. Gente, que refrão é esse? Sozinha, sozinha, se você quer me pegar. Ó, eu amo! A referência no álbum é óbvio, já tacou ali. Vocês viram, gente? O universo invertido ali atrás. O identidade visual do álbum. Tá sem ela na foto, mas ela tá ali, ó. Gosto assim. Será que isso quer dizer que vai ter uma forma em vinil do álbum que tava do lado uma vitrola? We'll see. Sozinha pra dançar. Sozinha, se você quer me pegar. Sozinha, sozinha, sozinha. Servetinho Napolitane. Com isso, nós concluímos esse react de sozinha. E eu preciso dizer pra vocês que eu achei um dos melhores primeiros singles da Vanessa. A música é muito enérgica. E não somente enérgica. Tem a mensagem, como eu disse, ali, bem íntima. A gente vê que no final ali, ela tá se assistindo na televisão, né? Então, assim, você vê que realmente ela é o próprio entretenimento dela. Eu achei isso, tipo, sacada. Conceito. Na cara da sociedade. Vanessa, você tem que entender uma coisa, linda. Você é Deus. Entendeu? E não existe ninguém mais poderoso do que Vanessa e Deus. Entendeu? Então, assim, com isso, concluímos. E preciso dizer que eu tô muito ansioso pra ver esse álbum. Vamos ver o que ela vai trazer em Universo Invertido. Vou trazer o review, assim, que eu acabar de escrever ele aqui no canal. E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo gigantesco pra vocês. E até o próximo nosso aí. Um beijo gigantesco pra vocês.